Ah, estou perdido nessa ilha, que fazer? Como que eu vou embora? Eu não sei nadar, estou desesperado, oh meu Deus do céu, quem vai me salvar? Estou revoltado, ah, que raiva, ah, eu quero ir embora! Ah, e passa dia, e passa noite, eu aqui, ah, meu Deus do céu! Opa, veio um barulho, um barco, um barco, ei, me ajuda! Eu só te ajudo se você fizer um casamento! Aleluia, aleluia! Ai, meu Deus, estou no inferno! Vai logo! Eu os declaro marido e mulher, até que os ossinhos se separem! Ai, acaba logo isso! Ai, vamos andar daqui! Quer saber? A festa está muito boa, eu vou alargar minha batina! Eu vouionar daqui, ah, eu vou ensinar! Obrigado.